Vamos embora de volta aqui direto do atacadão do bairro Petrópolis quarta feira da carne vem comigo conferir as ofertas especiais imbatíveis aqui no atacadão do bairro Petrópolis se liga só nessa oferta aqui hein lagarto bovino da Friboi por apenas trinta e cinco e noventa e nove o quilo tá muito barato olha a qualidade desse produto pra quem tá aí na experiência realidade lagarto da Friboi por apenas trinta e cinco e noventa e nove o quilo né olha só a qualidade dessa peça aí pra você que tá acompanhando na nossa experiência realidade temos também contra filé da Master Boy por apenas trinta e cinco e noventa o quilo tá barato demais oferta imbatível hoje é a quarta-feira da carne aqui no atacadão do bairro Petrópolis e você encontra o contra filé da Master Boy por apenas trinta e cinco e noventa o quilo temos também capa de filé da Friboi por apenas olha só esse preço em vinte e seis e noventa o quilo tá barato demais corre pra cá vários tipos de carnes uma variedade impressionante e hoje você encontra aqui na quarta-feira da carne a capa de filé da Friboi por apenas vinte e seis e noventa o quilo vem se embora tá pensando que acabou tem mais promoções hoje hein a quarta-feira da carne aqui no seu parceirão aqui no atacadão do bairro Petrópolis você encontra fraldinha Master Boy por apenas trinta e cinco e cinquenta o quilo é oferta é pra você aproveitar e fazer economia aqui no seu parceirão fraldinha Master Boy você encontra hoje por apenas trinta e cinco e cinquenta o quilo desse lado aqui para os apaixonados por maminha tem também viu e da Friboi naquele padrão que você tá acostumado aqui alta qualidade você encontra maminha da Friboi por apenas quarenta reais e noventa centavos o quilo então venha se embora lembrando que o atacadão aceita todos os cartões de crédito débito vale alimentação você também pode pagar no pix fica aí a seu critério do jeito que você achar melhor o atacadão ficou localizado aqui na avenida João de Barros número cento e um no bairro Petrópolis e eu volto com vocês